Hoje é dia de pegar os mais rápidos, isso mesmo, tá? Pra isso a gente tem que olhar ali pro ritmo e ver quem tem o maior ritmo. No caso aqui é o Sanches, ele ganhou a disputa, então ele entra no time. Simples e fácil o desafio de hoje, já deixa o like e vamos ver o que o Donniei vai trazer pra gente. Já partiu pro ataque, nossa senhora, aí é triste. Quem é o rápido aqui? Não tem um rápido aqui, o Dark é o mais rápido. Pelo amor de Deus, Donniei. Ajuda a gente a montar um time bom, já deixa o like. O Rafinha embaçado aqui, ele ganhou a disputa, pena que não foi o Rafinha 97, né? Por enquanto, começamos aí, bem fraco o draftzinho, claro, é um desafio, mas também a gente tá tendo azar aqui pegando cartinhas ruins, tá? Pelegrini aqui, ó, ganhou a disputa, ele é rápido e é bom jogador. Aí a gente gosta, quando dá tudo certo, tá? Encaixa um jogador bom, com velocidade, aí é o sonho de todo mundo. Cara, que sorte, mano, que sorte que só apareceu o Bagri tirando o Zidane e o Verón. E aí o Verón é lento, a sorte, porque olha só, o Zidane também é lento. Uma cartinha 96, o Zidane só tem 85 de ritmo, mas aí apareceu a Rodrigues, a Wirtz e a Pales. São três jogadoras lentas, a sorte, sorte, muito obrigado, Duny. Então o Zidane ali tá bem na... É tudo muito rápido, né? O ritmo, eu vou falar rápido, aí eu me perco. É, desafio e vambora, mas enfim, o Zidane salvou a gente, obrigado, Duny aí. Agora na zaga é o Gomes. Precisamos de três zagueiros bons, hein? Opa, 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 opa. Aqui tivemos... Hum, não gostei não, hein? Hum, quem ganhou aqui foi esse cara aqui do Liverpool, hein? 85. Cadê meu Walker aqui? Cadê? Ele é lateral, né? Mas joga na zaga. Aqui quem ganhou foi o Scalos. 85 de ritmo, a zaga tá respirando por aparelhos, tá fraca. Na ala esquerda temos o Machadão, e o Machadão é o seguinte, ele é brabo. É um lateral bruto, rápido e forte fisicamente. Essa é a carta dele, tá? Já na direita, amigos... Ó, Cafu ficou de fora, porque o Frankowski 87 tem 95 de ritmo. Que loucura, velho. Que loucura, tá? O goleiro a gente pega o melhor, porque a gente precisa... Né, quem a gente quer, na real, só pra dar uma salvada, eu vou pegar o Courtois. Vamos pra reserva, o time titular precisa de algumas melhorias. Cobel. Então o Cobel vai ser nosso goleirinho lá pra, né, salvar um pouquinho, gente. Qual é? Van Dijk. Carlos Alberto! Ô, meu Deus! Isso aqui é mito! Isso aqui é... Mano, isso aqui é coisa de maluco, tá? O que ele é bom. Não tá escrito. E ele é mais rápido. Aí, toma. Já dá uma ajeitadinha, né? Ainda tem que melhorar muito. Se aparecer mais o zagueiro rápido aqui, seria ideal. Tá. Não foi o que eu queria. O Sanches ganha a disputa. E aí, o Sanches pega também a vaga do Frankovic. Pelo menos a gente melhorou a lateral direita. Eu acho que a gente vai sobrar com aquele zagueiro ali. Só por um milagre, apareceu um zagueiro rápido. Aqui, temos o Rossic. Vai ser banco. A gente precisa de um atacante, ponto esquerdo e ponto direita. Opa! Já apareceu aqui um 99, tá? E aí, mano, ele faz a ponta esquerda. Então, ele vai pegar a vaga do Sanches. O Sanches vaza. Ele faz o ataque também. Qualquer coisa, eu boto ele no ataque, senão apareceu um atacante bom. Ó, uma rápida aqui. Tivemos empate. O Buchanan, que sempre aparece. E o Trozar. Aí, o Trozar vai entrar aqui facilmente. Entra no ataque, por enquanto, também. Quem vem agora? Oh! Fala dele, Mudrik. Apareceu voando. 99 de ritmo. Cara, ele joga na ponta esquerda. Então, a gente já vai ter aqui, ó. Toma. Bota ele lá na ponta esquerda. Por enquanto, fica assim. Essa cartinha dele é bem legal, né? 95 também. E agora, Elistre. Ganhou aqui a disputa também com 95. Ganhou por um do Theo Hernandes. E a gente precisava de um ponto direita. Então, foi bom. Encaixou. A gente teve sorte. Não me agrada muito do atacante mesmo, tá? Do Trozar aqui como atacante. Não me agrada muito. Vamos ver se a gente tem sorte. E conseguir um zagueiro também. Bom, aqui, velho. Uma rápido é o Spinazola. Mas vai ser o famoso banco. Vai esquentar um banco bem maneiro. Carvajal. Carvajal. Coisa linda. Esse Carvajal 97. Cara, 97 de ritmo. 98 de classificação. Ele ganhou. É o homem. Não tem jeito. Pô, se ele fizesse uma zaga aqui, hein? Hum, seria lindo, hein? Ok. Temos agora o Rodrigo. Não. Francescole. Ganhou a disputa. Eu não gosto dessa carta. Vocês estão ligados. Mas talvez seja o dia dele brilhar, hein? Botar no ataque, talvez? Vamos para a última carta. Boa. Boa, boa, boa. Nem tão boa assim. Eu queria muito o Cruyff. Mas quem ganhou a disputa foi o Grimaldo. O Grimaldo com 98 de ritmo. Então o Grimaldo entra no lugar do Pelegrini. Acho que a zaga é o nosso grande problema com esse moleque aqui. Mas fazer o quê? Até que ficou bom, né? Por um desafio. A gente perdeu algumas cartas. Tipo o Cruyff agora no ataque seria ideal. Mas acho que ainda assim tá legal. Vou botar aquele cara lá no ataque. Eu vou dar a chance. É o dia da redenção dele. Nunca gostei dele. Sempre quando eu usei ele foi muito mal. Mas hoje é o dia de você destruir, Francescole. É o seu dia, cara. Tamo confiando em você. Esse treinador aqui nos ajudou. Um pontinho de entrosamento. Tá valendo. E agora é partir pro abraço e ir pro jogo. Vamos lá. Bom pastor. Grande destaque no time. E o Papam, né? Ah, o David é maravilhoso também. 98. Mas ninguém tem um no Drake. O cara que foi 100 milhões de libras. E até hoje não provou o seu valor ainda. No Chelsea, na vida real. Olha o Grimaldo. Olha o Grimaldo como chega. Ninguém bota fé no machado, né? E o machadinho vai levando. Olha o homem, olha. Aí o Cafu roubou só porque eu elogiei demais. Cara, ele tá tímido ainda. Calma lá. Olha o nosso Francesco. Vamos. A zaga parou também, né, cara? 1x0 o Mudrick. E o Francesco ali brilhou. E o Mudrick também. Vamos tomar já. Vamos tomar. Boa, Cobel. Olha a saída de bola errada. Caraca. Boa. Tira a bola daí, mano. Que isso? Bola estranha. O meu machado vindo aqui, ó. Buscar a bola, ó. A baira de novo. Boa, Machadinho. O Mudrick agora. O Cafu dele tá bem, hein? Toca a bola. Ah. Superamos. Tô que errado de novo. Jogo feio. Meu Deus do céu. Ó. Francesco fez o gol. 2x0. Fala dele, hein? Tá queimando minha língua hoje. É o dia da redenção dele. Francesco ali? É assim? Francesco ali? Beleza. Tá bom, o Pastor é braba, mas... O lado dela lá tá lascado pra ela. Tem Carvajal, Carlos Alberto e o Grimaldi. Mesmo assim, conseguiu passar, né? O Carlos Alberto tem uma recuperação que é surreal, mano. Sério, ele perde. Ele tá atrás, ele vai e recupera. Boa, 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 boa. Aqui, aqui, aqui. Nossa Senhora. Esse aí não é pênalti, não. Pode levar pra prisão, mano. Vai lá, é o teu dia, amigo. É o teu dia. Faz mais um, faz mais um, faz mais um. Caixa. É mais um do homem. É mais um do homem. Resolveu jogar bola hoje. Nosso adversário foi de arrasto. Rapaz, Pelé e Ronaldinho, dupla de respeito, hein? Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. Pegou o goleiro, mano. Ele fez aça. Cantei. Na mão do goleiro. Olha o Grimaldi. Cruzou. Modric pra fora. Perdeu, velho. Roberto Carlos baixinho. Jogadaça, hein? Pelistre por cima. Golaço. Que golaço, cara. O Modric fez um passe lindo. Ele foi o Facundo e fez um golaço. Boa jogada de novo. Roberto Carlos agora acompanhou bem, hein? Ia, iai. Olha o passe. Escapou bem de todo mundo, mas calma que tem... Boa, meu zagueiro. Fala dele. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Agora o Machado entregou, hein? Bola roubada de volta. O ataque pode ser bom. Escapou bem. Boa. Grimaldi foi pelo meio. Bolão. Tentou na frente. Quase, quase que deu liga. Uma entortadinha. Hum! O Trick tá destruindo. Hoje ele tá mostrando que valeu cada centavo na vida real. No jogo, mas tá mostrando. Meu Deus. Cara, sorte que ele não chutou. A sorte que ele não chutou. Eu entreguei de uma forma ali que foi bizarra. Ô, louco. A gente tá tomando pressão. Agora que tá sufocante o negócio. Calma, time. Calma. Vamos acertar a passe. Isso. Isso. Opa! Falta, falta. Quero minha falta. Quero minha falta. Qual é? Vamos lá. Falta. Será que a gente acerta? A batida. Salvou, hein? E aí o Zidane dá uma brincadinha aqui. Quase o que a gente faz. Hum! Tomamos, hein? 2x1, hein? Perigoso. A gente vai botar os caras no jogo, pô. Pior que a gente fechou bem o Havertz. Mesmo assim, ele conseguiu chutar. Havertz 97, né? Vamos lá. Vamos jogar, time. O Havertz chutar na boa. Vai embora, Carvajal. Cruzou. Ai! Chegou a chegada, vai. O Modric bateu pra fora. Não pode perder, mano. Era pra matar o jogo. Cuidado. Que isso? O Ronaldinho fez uma mágica bola ali que foi absurdo. Não sei como ele passou com essa bola, velho. Na moral. Cruzamento, meu goleiro tá na bola. Acabou-se pro nosso adversário. Cara, poderia ter sido um placar um pouquinho mais largo, vamos dizer assim. É que depois que eu fiz o a zero, eu comecei a brincar muito. E aí, acabou que ele fez um e ficou um pouco apertado, né? Poderia empatar ali no finalzinho com aquela mágica do Ronaldinho. Mas olha aqui, mano. Oito finalações contra quatro, né? A gente teve muita mais chance. E, além do Modric ter jogado muito, tem que fazer uma menção honrosa ao Scales aqui, tá? Lian Scales. Não sei se fala assim o nome dele, mas um cara totalmente sem mídia. Uma cartinha 89 com 3... É, 89 não. 90 alguma coisa com 3 playstyle plus. E jogou o Fino. Anulou o Cruyff, o Ronaldinho e o Gaúcho. Ele ganhava na velocidade e no corpo. Várias vezes. Que partida esse zagueiro aqui, mano? Vai entrar no radar agora. Quando não tiver conseguido muito zagueiro bom e tiver a opção dele, com certeza ele vai entrar no time. Fez o seu nome nesse vídeo aqui. É isso, amigos. Tamo junto. E até o próximo vídeo.